Fala torcedores do Gigante da Colina, vamos para mais uma notícia do canal, mas antes peço que se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Vasco da Gama. Eu sou Jacó e esse é o canal Portal Gigante da Colina. Puma Rodrigues, do Vasco, é convocado pela seleção do Uruguai. Mesmo reserva, lateral direito é lembrado pelo técnico Marcelo Bielsa. Apesar de ser reserva atualmente no Vasco, o lateral direito Puma Rodrigues foi convocado para defender a seleção do Uruguai. A Celeste enfrenta o Chile, na sexta-feira, 8, e o Equador, dia 12, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Puma Rodrigues perdeu espaço entre os titulares do Vasco para Robson, que é zagueiro de origem e está jogando improvisado na lateral direita. A última partida que o Uruguai iniciou um jogo foi na derrota para o Corinthians, por 3 a 1, na Neoquímica Arena, no dia 29 de julho. Pausa na notícia para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia que sair no canal já deixe seu like nesse vídeo para ficar atualizado sobre tudo o que acontece no nosso gigante da colina, agora continue com a notícia. Desde então entrou no segundo tempo das partidas contra Red Bull Bragantino, Palmeiras e Bahia. Contra o Atlético Mineiro, Puma sequer foi relacionado, perdendo lugar no banco de reservas para Gabriel Dias. No entanto, o jogador acabou sofrendo uma lesão muscular e o Uruguai voltou a ser o reserva imediato da lateral direita. Além de Puma Rodrigues, o Vasco cedeu o Medel para a seleção do Chile e Marman Gomes para a seleção olímpica do Brasil. Por fim quero saber de vocês, qual sua opinião sobre essa notícia? Coloque sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para o Vasco. A qualquer momento te atualizo com mais notícias do Vasco.